Para campanhas ruins, público e risório, o Vasco logo mostra por que está tão mal. Primeiro, Carlos Germano evita o gol de Reinaldo. Em seguida, Jorge Luiz cabecer com o perigo. As cobranças de córnea sempre foram um sinal de pânico para a defesa do Vasco. Nesta, quase sai o gol. Depois, Carlos Germano evita o pior. Na terceira cobrança de escanteio, nova bandeira da zaga do Vasco e desta vez não tem jeito. Reinaldo confere. Atlético 1 a 0. O Vasco desperta e passa a procurar a extrema. Mas é pelo meio que empata numa jogada individual muito bonita de Juninho. Um golaço. 1 a 1. Nova falha da defesa do Vasco e Leandro não perdoa. Atlético 2 a 1. Placar do primeiro tempo. Reinaldo ganha na velocidade de Alex e Carlos Germano evita o gol de Reinaldo, mas não consegue evitar a conclusão de Eze. Atlético 3 a 1. A torcida do Vasco perde a paciência e começa a vaiar. No finalzinho, o Valdir diminui para o Vasco. Tarde demais. Atlético Mineiro 3 a 2. Eu acho que as oportunidades que nós tivemos, podemos concluir. O time vinha perdendo muitos gols, né? Mas eu acho que o espírito de luta também valeu. O time se fechou, fez o gol. E é isso aí. Buscamos o resultado e conseguimos a nossa recuperação no campeonato. A quinta derrota consecutiva deixou o clima no vestiário do Vasco muito tempo. Aconteceram duas reuniões. Primeiro do técnico Jair Pereira com todos os jogadores. Depois do técnico Jair Pereira com o presidente Antônio Torres Calçada. Com o vice de futebol Eurico Miranda. E depois de muito papo convenceram, enfim, o técnico Jair Pereira a permanecer no Vasco Dragão. Uma coisa tem que ser feita. Hoje, hoje a gente teve uma constatação de que os jogadores, alguns jogadores, não tiveram, não corresponderam a ser jogadores do Vasco. Não honraram a camisa do Vasco. Então, o que podia ser? Podia ser o quê? Será que os jogadores estavam de má vontade com o treinador? Eu tive uma reunião com os jogadores para trazer toda a responsabilidade aos jogadores e saber deles, se o problema era do treinador, se eles não estavam assimilando as coisas com o treinador, o que que era. Eu não gostei, por exemplo, da atitude do Ricardo Rocha, que saiu machucado, disse que estava sentindo, e não esperou o final da partida. Foi embora. Deveria ter esperado. Quer dizer, eu acho que se você está participando efetivamente, se você tem interesse, então você tem que estar ali até o final. Eu não gostei. E disse isso. E disse isso a todos os jogadores.